Olá, galerinha. Começando mais um vídeo. Tô aqui no hospital pra fazer o exame de sangue. Por que que eu vim fazer o exame de sangue, gente? Será que eu tô desconfiando que eu estou grávida de novo? Não sei. Vou deixar aberto pra vocês. Oi, gente! Já tirei meu sangue. Já estou com o bracinho devidamente furado. Tirou o seu sangue? É, meu sangue, ó. Meu bracinho devidamente furado. Estou dando papá pro Luca dentro do carro. Olha, Luca, com a boca toda suja de comida. Ai, que bonitinho, cara. Tomamos um cafezinho na rua porque eu tava desde cedo sem comer nada. E o Neko também. Ai, gente, olha que legal. Eu comprei esses potinhos térmicos assim. Aí eu ponho o almoçozinho do Luca e trago. Fica bem morninho, bem quentinho. Gente, desculpa. Eu não filmei nada com nada. Falei muito baixo. Tava de máscara. Porque no hospital aqui a gente ainda tem que usar máscara. Tava cheio de gente em volta. Aí eu fiquei com vergonha de falar. Só falei que ia deixar no ar. E pra vocês saberem se eu estava grávida ou não. E não sei. Não vou contar ainda, não. Também nem sei porque eu não tenho resultado do exame. Tenho que tirar o resultado do exame. Estamos chegando aqui na escola da Duda. Eu quero pegar ela, ao invés de levar ela pra casa... Ela sabe que a gente vai fazer exame de sangue, mas ao invés de levar ela pra casa eu quero sair com ela sem ela saber. A gente vai pegar ela, não vai falar nada e vamos sair pra lanchar com ela. Ela vai achar que a gente tá indo pra casa, só que ela vai ver que o caminho é diferente. Não vai entender nada. E a Duda nem vai se ligar nisso. Será que ela não vai se ligar? Nada. Ela gosta mais de lanchar. E tem um restaurante... Como é que diz o nome desse negócio que vende hambúrguer? É uma hambúrgueria. É uma hambúrgueria. É aqui onde a gente mora, que ela gosta bastante, então a gente vai levá-la lá pra poder comer. E vamos ver se ela vai prestar atenção, porque a gente não tá seguindo... Eu acho que ele falou steak. Steak? É, mas pronto. Ah, tá. E o Luca já tá almoçando. O Luca nem esperou a gente ir pra hambúrgueria. E vamos seguir o nosso vlog de hoje e se a Duda vai prestar atenção. E vou contar pra Duda, né, que eu estou grávida. Mentira, ainda não sei, mas eu vou dizer pra ela que eu estou. E vamos que vamos pra saber também qual vai ser a reação da Duda descobrindo que eu estou grávida. Nunca fui tão feliz, gente. Cheguei em casa! Ih, chegou em casa, mas chegou no carro. Ah, mas acabou indo pra casa. Graças a Deus. Enfim, gente, hoje eu tive uma hora de fisicoquímica, duas horas de matemática e duas horas de inglês. Praticamente duas horas fazendo contas. Era um exercício só, mas eram contas do A até o R. Cara, muita, muita, muita conta. E aí depois a gente fez mais algumas contas, mas enfim, foi muita conta. E chegaram lá na sala pra avisar que as pessoas não vão... Que as pessoas que têm aula de tarde não vão ter aula de tarde. Então qual é o negócio de ter aula de manhã? Olha a denúncia aqui, ó. Enfim, pessoal, estou indo pra casa, ainda bem. Era isso que eu queria. Pra casa descansar e almoçar. Tem almoço? Não, cabeço. A gente foi fazer exame hoje. A gente vai fazer meu exame de sangue. Eu tá aqui, prova, ó. Ah, então vamos almoçar fora. Vamos almoçar fora. Ó, vamos almoçar fora. Prova que eu fazer meu exame de sangue. Vamos almoçar fora. Sabe o que que eu fiz? O que? Achei de gravidez. Hum. E o que que deu? Negativo. Será? Óbvio. Não sei porque eu não peguei resultado. Aí, ó. Filma o bebê. Filma o neném. Já filmei ele aqui, ó. Filma o bebê. Vai subir por aqui? O quê? Vai subir por aqui? O quê? Ah, não. Até que sua mãe quer passar no negócio que ela tá fazendo aqui. E o quê? O que que a Duda tá perguntando? Por que que a gente veio por esse caminho? Por que a gente veio por esse caminho? Ahn. Não dá prestar atenção que a gente tá aqui com uma coisa diferente. Cara, entre... Filha, eu sou... Olha! Você não repara nada. O que que tá acontecendo com você hoje? Obrigado, mãe, por ter me chamado de lerda em rede nacional. Ah! Obrigado. Gente, o tempo tá lindão hoje. Vou mostrar pra vocês. Olha, aqui tá ensolarado na frente, mas tá frio e calor. Gente, o tempo tá muito maluco. Por quê? Tá sol, mas tá muito nublado. Tipo, tem uma parte que tá muito sol, outra que tá muito nublada. Aí começa a fazer muito, muito, muito sol. Depois para, faz muito frio. Depois começa a chover, depois fica o tempo nublado, depois abre sol de novo. O tempo tá malucão, gente. Ó, tá doidão. Não entendi nada. Gente, olha aqui. Minha mãe queria mostrar as árvores vermelhas, mas já acabou as árvores vermelhas. Então, vou mostrar a construção. É, tem uma construção. Tem um caminhão aqui. Tem uma obra. Ah, que cheiro. Olha a obra, viu? Que cheiro. Olha a obra, viu? Que maneiro, legal. Olha onde, mãe? Aqui, ó. Gente, as árvores vermelhas que minha mãe tanto ama. Ah, mas você também achou bem. Eu também, amor? Eu também adoro. Olha aqui. Ah, que lindo. Lindo mesmo. Será que a cidade já tá arrumada de Natal? Acho que ainda não. Não. Gente, a gente já tá perto de dezembro. Ah, acho que acabou chegando a cidade. Já vi que não tá. Olha, gente. Foi aqui que eu vim sozinha pela primeira vez. Andando sozinha pela primeira vez com a Camila. E falar nisso, amanhã você vai sair sozinha, filha? Ah, é... É, eu tinha que te falar isso. Um amigo meu tava organizando pra ir no cinema. É que eu ia te contar, mãe. Ô, pai. Ô, pai. Eu ia te contar, mas eu esqueci. Viu comer aqui as coisas? Viu o quê, mãe? O quê, mãe? Você. Não conta nada pro seu pai. Ô, gente. Pelo amor de... Ô, meu Deus. Gente. Ai, eu vou ali comer meu doce. Ô, coisa boa é comer. Enfim, pessoal. Aí, um amigo meu tava organizando um negócio pra gente ir no cinema amanhã. As uma e pouca. As uma... É uma e trinta e cinco, as quatro e pouca. Não, mas o filme começa uma e trinta e cinco, é isso? Isso. Aí, eu tô pedindo sua autorização. Acho que dá, hein? Tô pedindo sua autorização. Você deixa, pai? Eu deixo. Deixa? Deixo. Sério? Uhum. Obrigada, pai. Obrigada. Viu? Um amigo? Que amigo é esse? Pedro. Ô, Pedro. Quem é você, Pedro? Que tá chamando a minha filha pra sair. Que isso? Que isso é sua filha pra sair? Que história é essa? Ela falou aí que o amigo... Gente, mas é todo o meu pai. Que história é essa, Pedro? Que você tá chamando a minha filha pra sair? Pedro, você primeiro tem que conversar com o meu marido. Não é assim, não. Tá achando o quê? Que cara é essa, Eduarda? Você que falou que o Pedro chamou pra sair. Gente, mas ele chamou todo mundo. Pedro, você ainda é abusado. Você chama todo mundo. Ai. E eu expondo o Pedro aqui. Já bem que... Portugal tem 50 milhões de Pedro. Imagina a quantidade de Pedro que tem, né? É. Enfim, pessoal. Estamos no centro da cidade, bem chuvístico. E eu acho que ficou chique assim, porque eu tô me sentindo bem em Hollywood. Olha que tá caindo aqui, Duda. Olha. As árvores... As árvores caindo. Que lindas. As árvores caindo desmatamento. Olha aí, gente. Desmastamento florestal, menina. Você achando lindo, mãe? Vamos sair logo, pessoal. Caço que caia de vaga. Ainda tem que ir em um monte de loja. Compra um monte de prazo. Não, gente. Ai, tô com fome. Ai, é? Não tem aquela lojinha de comer ali? Lojinha não, né? Não tem aquela loja de comer ali? Vamos comer. Que loja de comer? De hambúrguer artesanal. Não tem ali? Onde? Ali perto. Não, filho. Isso é lá atrás, né? Aqui não. É muito lá atrás. É. Tá ficando espertinha, né? Tá ficando espertinha, Eduarda. Tá ficando espertinha, Eduarda. Vamos lá, gente. Tá até o doguinho. Vamos lá, gente. Vamos comprar logo. Tem que comprar o Albertinho e partiu. Só que tá chovendo. Tem que pular aquele cantinho ali. Você tem guarda-chuva aí, Duda? Não tenho. Não tenho. Balance! Balance! Só pensa em comê-lo, que é mãe do outro lado de mim. Eu já comi às sete da manhã. Você quer comer aonde? Ali naquele negócio lá de hamburguinho. Que negócio de hamburguinho? O negocinho de hamburguinho ali. Aham. O Pedro. Não tem o Pedro ali? A lojinha do Pedro? Toda. A gente pegou na escola pra te trazer aqui no Pedro Filho. E você adivinou sem querer. Chegamos aqui. Chegamos aqui. Da onde? Nossa! Gente, a Duda é muito segurada. Ela nunca percebe que a gente mudou de caminho. Eu acho que ela percebeu. Muito obrigada. Obrigada. E ela não tinha noção. Não é? Você sabia que a gente não deseja você marcar? Mas sabe o que eu já tava pensando? Eu tava pensando em falar com vocês hoje e a gente não podia mais. Eu tava pensando em falar com vocês hoje. Ai, eu tô ouvindo também. Falei, né? Eu vou fazer uma surpresa pra ela. Eu vou pegar ela na escola e vou levar ela pra lanchar em algum lugar. Como ela não gosta de comida, a gente vai lá no Pedro Pino. Então seu pai é uma ótima ideia. Aí você adivinou todo o mundo do caminho. Eu falei, gente, acho que a Duda não vai prestar atenção no seu gostei. Gente, eu sou inteligente. Brinca com as perteiras da mãe. Olha quem tá papando, gente. Na verdade, ele tá comendo a sobremesa, a frutinha, né? É. Que ele já papou. Viver, hein? Mais lindo. Muito bagunceiro, né? Mas olha que coisinha mais linda. Quando a comida chegar, eu fumo mais pra vocês. Olha quem já tá comendo e ela hoje vai experimentar um hambúrguer novo, não é? Olha o hambúrguinho dela. O hambúrguer do papai. É o meu. É, o meu diferente de vocês. E o do louca. Eu 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 do guaranéba, pessoal. Ah, de lei, né? Bom brasileiro, amo guaranéba. Depois você disse que gostou do hambúrguer, não. Eu do louca. Eu do louca. Eu do louca. Eu do louca. Plane de picanha. 150 gramas de campanha. Olha. Isso, meu amigo. Só pra pegar pra você o papai? Hum. Deixa eu agarrar o papai. Hum. Não quer trocar comigo, não? 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 Tenho certeza que você tava esperando trocar comigo? Não? Não?